A gente vai aprender como cantar a música ressuscita a vida de Ani Barros. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhadinha aqui no que ela faz no começo, tá bom? E aí a gente vai parando e eu vou falando pra vocês o que ela tá fazendo e como ela faz. Beleza? Vamos lá! Beleza, vamos começar com essa primeira frase aqui. Primeiro de tudo, é muito importante você saber que na música a gente não começa já jogando muito volume. A gente não pode começar uma música falando Mestre, eu preciso de um milagre. A gente não pode começar com muito volume porque depois a tendência da música é crescer conforme ela vai passando. Então se você já começa forte, aí quando chega lá pro meio da música você já tá gritando. Ou então você faz sempre a mesma coisa, ou que deixa a música chata, cansativa e acaba que as pessoas não prestem atenção e você acaba não passando a mensagem que a música pede. Então começando aqui com essa frase do Mestre, eu preciso de um milagre. Ela começa aqui com uma voz como se ela estivesse cantando uma música de liminar com uma criança, sabe? Quando você canta... Você não pega e vai com força. Você faz uma voz mais suave. Aqui é uma voz como se você estivesse explicando alguma coisa pra uma criança. Então aqui é a mesma coisa. Então é tudo bem ligadinho. O que seria cantar tudo bem ligadinho? Seria usar sempre a mesma quantidade de ar pra toda a frase. Você não faz... Mestre, eu preciso de um milagre. Você não faz umas nuances assim com ar, né? Mas se você coloca a mão na frente da boca, você vê que se você canta desse jeito que eu acabei de cantar aqui, vai sair ar diferente pra cada parte da música. O que vai deixar o negócio não muito ligado e meio esquisito, entendeu? Então resumindo essa parte da música. Na verdade o começo da música aqui, ela faz basicamente isso. Ela canta tudo com um ligado na voz e nessa voz aqui de música de minade, vamos assim, entendeu? Então é tudo mais suave mesmo, certo? Aqui ela continua. Aqui você vê que ela não faz, por exemplo Tentando ver meus sonhos cancelados Ela não faz forte, né? Ela vai pra um agudinho, mas o agudo não necessariamente precisa ser forte. Porque pelo contrário, ele pode ser suave e quando ele é suave ele é muito bonito. Então ela faz Tentando ver meus sonhos cancelados É uma coisa bem suave, não é? Cancelados É um destaque, né? É sempre a mesma coisa. Aqui ela já coloca um pouco mais de voz Lázaro ouviu a sua voz Mas mesmo com voz, né? Tipo, ela coloca um pouco de voz, mas no Lázaro ouviu a sua voz Aí quando ela faz voz, ela já suaviza de novo. Por quê? Porque ela não quer crescer tanto ainda. Ela quer se manter ali naquela voz que a gente já falou, né? De você explicando uma coisa pra uma criança Você explicando uma coisa pra alguém, né? De uma forma compreensiva, de uma forma suave, né? Então aqui ela já fala um pouquinho mais Ela já se empolga um pouquinho mais Mas não tanto, né? Principalmente no voz, né? Ela faz Lázaro ouviu a sua voz Uma letra puxada nessa voz Uma coisa muito comum que muitas pessoas fazem quando vão cantar essa música É Depois de quatro dias Ele reviveu, reviveu, né? Ele separa a palavra reviveu e fica meio marchada, né? Então, sendo que aquela não faz isso Ela também não tem ligado, né? Não é só porque ela A coisa que geralmente faz a pessoa confundir essa parte Fazer esse negócio meio marchado nessa parte É justamente porque cada quartezinha dessa palavra é em uma nota Reviveu, reviveu Aí não dá vontade de fazer Reviveu, né? Mas não, fica esquisito se você fizer isso Reviveu, né? Como infantilizado, meio... Sei lá, meio parece que você tá com a música da Xuxa Então Depois de quatro dias Ele reviveu Ah, também tem um detalhe Aqui também a gente tem tipo uma figura rítmica, né? Que a gente chama de tercina, né? Reviveu Ela tá lá Depois de quatro dias Ele reviveu Ela dá uma quebra no tempo O que faz também a gente querer dar uma ênfase Mas não é porque tem quebra no tempo Que a gente tem que dar ênfase nessa quebra no tempo, né? Como eu falei, quando a gente faz isso A música fica infantilizada Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que sobe O nome que sobe Aqui ela deu uma... Uma suavizada na voz, né? Ela tá com uma voz um pouco mais forte Mas não muito ainda Aí que ela dá uma suavizada Mestre não há outro que possa fazer, né? Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Ela deu essa suavizada, né? Eu preciso que eu ponho o milagre Aqui ela fez um milagre mais forte Porque vai chegar no refrão, né? Então isso daqui é uma ponte pro refrão Mas agora pro cérebro Vamos observar aqui o refrão Aqui ela não fez Remove a minha pedra Ela não jogou um monte de voz Ainda tá no comente Mas quando eu tô já chegando no refrão É normal que a gente queira botar uma expressão no refrão, né? Mas mais voz, né? Remove a minha pedra Aí a gente joga muita voz Muita voz Só que aqui é o primeiro refrão Se você faz isso Ou todos os outros refrões vão ficar iguais Ou você vai gritar nos próximos, né? O que não é muito legal Como eu já havia mencionado É sempre legal você tentar interpretar de formas diferentes Cada refrão coloca a voz de formas diferentes, né? Então aqui ela faz Ainda aquela voz assim um pouco mais forte, né? Mas ainda aquela voz de música de mirada, né? Remove a minha pedra Não, não Pedra Ela não joga um monte de voz, ok? Seguindo aqui o refrão todo se segue dessa mesma forma Vem, 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 vem Agora olhando aqui, ela vai repetir a letra É a mesma letra lá do começo Só que aí você vê que ela não tá mais naquele negócio da música de Mestre, eu preciso... Ela já tá colocando mais a voz Mestre, eu preciso de um milagre Ela já tá falando naquela voz que a gente fala Que é a voz que eu tô falando aqui e tal, né? Então já é mais nessa sensação aqui de voz Um jeito legal de você tentar aprender a cantar essa parte Pra não jogar na garganta, não prender na garganta Porque é normal a gente começa a prender na garganta Aí chega lá na parte, nas partes mais fortes da música Aí pode ser que a voz se quebre A voz fica triste aqui na garganta, né? Que aí você não consegue seguir Um jeito legal é você falar esse texto, né? Da letra da música aqui com a mão na boca mesmo Com a fala, só falando mesmo Não precisa cantar, no princípio Então você faz Mestre, eu preciso de um milagre Você vai sentir uma quantidade saindo Uma quantidade de ar saindo Aqui da sua voz Enquanto você fala E aí, pra cantar Você tem que fazer com que essa mesma quantidade de ar saia também Então tá lá Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Entendeu? Sempre a mesma quantidade de ar Não pode ser menos, nem mais, né? É a mesma quantidade de ar Se for mais, provavelmente a voz vai sair mais forte Né? Se for menos Provavelmente a voz vai ficar presa aqui, né? Porque se o ar tá preso A voz tá presa junto Porque a voz é feita de ar Né? Então, aí a continua Mas aí aqui no caso Você tem que falar Quando você for fazer esse teste Você tem que falar do jeito que você falaria isso Então, por exemplo Aqui é um pouco mais forte É uma voz mais normal, assim Digamos assim Não é aquela voz de música de minar Que foi no começo, né? Aqui já é uma voz mais normal Então, no começo Como é que eu treinaria, né? Eu já falaria com aquela voz De... Como se eu estivesse conversando com uma criança Tentando explicar alguma coisa pra ela Então, por exemplo Mestre Mestre, eu preciso de um milagre Né? Essa voz mais suave Pro começo Agora, pra essa parte Mestre, eu preciso de um milagre Né? Uma coisa mais... Mais voz mesmo Mais voz normal Que a gente usa no dia a dia Beleza? Então, aqui é um pouco mais forte Então, você treina dessa forma Beleza? Beleza? Estão tentando sepultar Minha alegria Aí, aqui Já deu até pra prazer Não preciso nem falar Que ela cresceu nem mais aqui E mesmo assim Ela também não está gritando Ela ainda assim Tá numa... Como é que eu posso dizer? É uma... É um volume Ainda normal Por mais que ela esteja indo pro agudo O volume ainda tá normal Não é nada muito forte Né? Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria É? Não é uma voz Pesada, né? É uma... Uma voz... Aí... Aquela voz que eu falei Aquele volume normal Da voz Então, é a mesma esquerda Você fala Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Aí, você canta Passa a mesma quantidade de ar Que saiu na fala Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Né? Mesma quantidade de voz Um outro detalhe aqui É que se ela tivesse colocado Muito volume na parte do Faz tempo que eu não vejo Né? Nessa parte do Tentando ver meus sonhos Cancelados Ia ficar muito diferente Né? Então, se ela colocasse Muita pressão Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Ia ficar muito esquisito, né? Não ia combinar Né? Então Por isso que tem que ser Um equilíbrio Um controle Né? Não pode ser muito forte Aquela parte Porque você tentando ver Noções canceladas É um pouco mais suave Comparado com Com essa parte anterior Que eu cantei Aqui diferente da primeira vez Que ela fala essa frase Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Lembra que eu falei Que a voz A palavra voz Aqui dessa frase Ela No anterior Ela fez mais clave Lázaro ouviu a sua voz Aqui ela já fez mais pra frente O voz Jogou mais pra frente Né? Lázaro ouviu a sua voz Ela já jogou pra frente Ela não fez aquela Aquela freada assim No voz Também Já cresceu muito Inclusive O instrumental cresceu junto Né? Então é o mesmo esquema Da outra parte Né? Deixa eu dizer Remove a minha pedra Ela já fez Remove a minha pedra Jogou mais pra frente Né? Mesma coisa O resumente Desse refrão aqui Aqui que ela tá Jogou mais voz Né? Não sei se dá pra perceber Mas parece que a voz dela Tá meio corpada Aqui Vamos ver Aqui ó Antes ela fez Transforma minha vida Me faz um milagre Ela jogou mais corpo Na voz Mas ela abriu mais Essa região aqui Da boca Né? E a boca Quando eu falo Não é só Lá vidente Tá bom? É a boca toda Língua Só da boca Campainha Palatumore Aqui Não precisa nem falar Que ficou Com o mundo mais forte Né? Porque ela já tá Indo pro apêndice Da música Né? Aquela parte bem forte Assim o auge Da música Né? Então aqui Ela já fez Justamente pra essa ponte Né? É como Como eu disse pra você Você vai crescendo Aos poucos Na música Agora lembra que eu falei No começo Se você No começo da música Já faz forte Imagina como é que você Não estaria nessa parte Agora Você já começou forte Essa parte é pra ser bem forte Né? É pra ser bem mais forte Do que o começo Né? No começo O que ela fazia Nessa parte do ressuscita-me Ressuscita-me Aqui ela já tá lá em cima Ressuscita-me Ela tá bem mais alto Né? Então agora imagina Se você já tinha Ressuscita-me Logo no começo Aqui a coisa Tá bem atada Não vou nem fazer Que é pra não Prejudicar a voz Mas né? Imagina só Quando você estaria Forte Gritado aqui Nessa hora Né? Aqui ela mantém Tem bastante fervor Na voz Né? Tu é Essa própria vida Né? Agora coloca a mão na boca No mesmo esquema Também E falando Tu és a própria vida A força Que há em mim Né? Joga aqui Tenta jogar bastante ar No falado E aí depois Tenta fazer a mesma coisa Num cantado Tu és a própria vida A força Que é escrito Né? Né? Aqui ela fez um Ela não vai ser Ela fez um Melisminha Né? Mas assim Os melismas todos Que ela faz Nessa música São melismas todos Extremamente suaves Que me erres pra vencer Ela só dá uma caidinha pra baixo Né? Lembrando que o relismo Ele não é pro glote Você não faz Que me erres pra vencer Né? Não é aqui É uma coisa É... Como é que eu posso dizer? Você nem sente essa mudança de notas Você só faz Né? Você não pesa Não faz Que me erres pra vencer Você não faz essa pressão Você faz É uma linha só Com a mesma velocidade É Vem ser É Não É Né? É É Ligado Ligado Nunca Um lanço Você nunca dá ênfase Na nota Quando você vai fazer um melismo Porque isso vai tendo pra garganta E machuca Né? Que fez a mesma coisa Né? Mesmo um melisminha também É... E é uma música Que ela não tem necessidade De muito melisma Né? Porque as vezes a gente... A gente gosta de colocar melisma Em determinadas músicas Sendo que não tem necessidade Né? A Lili Barro sabe fazer melisma Mas ela optou por não fazer melisma Nessa música Porque fica esquisito Se ficar... Né? Tudo tem que ser equilibrado Então tem músicas que elas São boas de colocar um monte de melisma Fica bem legal Né? E outras que não Né? Então esse daqui é o caso De uma música que não fica... Que ficaria exagerada Se você colocasse muito melisma Então ela vai colocando melismas Bem satis em determinados momentos Da música E mesmo assim Não são melismas extremamente Complexos de fazer São melismas que ela faz assim É uma latinha que ela muda aqui E outra que ela faz ali Então é... É uma música Pra cantar... Pra... Como é que eu posso dizer? O melisma Ele é um tipo de enfeite Na música, né? Aí essa daqui Joga música Que você não enfeita Com melisma Mas você enfeita Com dinâmicas Então você começa Um pouco mais suave Depois você vai crescendo Aos poucos E tal Até chegando A parte forte Né? Então é... Essa é a beleza da música É esse... Essa capacidade De controlar A intensidade Em cada uma das partes Da música Aqui Ela deu um controle De ar aqui Muito bom Né? Nessa frase Né? Do... É... Remove a minha Pé Então pra... Pra gente fazer Toda essa... Essa frase Aqui Essa... Como é que é? Esse pôr Do todo que ela fez A gente enche a barriga De ar A gente respira Remove a minha Pé A gente respira Pela barriga E controla Aqui na barriga Então conforme você vai fazendo Respira pela barriga Colar pela barriga Respira Pela barriga Estufando a barriga Nunca estufe o peito Que aí você não controla Nada Se você estufar aqui Né? É... Se você encher Levantar o ombro Não adianta muita coisa Né? Então é Pela barriga Né? Respira E conforme você vai fazendo Você não deixa A barriga voltar Tenta manter ela O máximo possível Cheia E é assim que você controla Você vai ver que vai sobrar Né? Vai sobrar Você vai ver que às vezes Não é nem uma nota tão longa Você fica Caramba Era só isso É bom? Né? Essa técnica da respiração Pela barriga Né? Gente E manter ela Nisso Vai ver que é um Que o seu fôlego Vai durar muito mais Claro que isso Ele é bom pra música inteira Você pode usar isso Né? Como eu falei assim Pra cantar aquele ligado Que eu falei Que tá mais ligadinho Né? Você respira pela barriga A música toda Né? Faz isso daqui Né? Mestre Eu preciso De um milagre Tudo aqui Né? Não deixa a barriga voltar Não deixa a barriga amolecer Quando você começar a cantar Mestre Eu preciso De um milagre Transforma minha vida Deus Não precisa Não precisa Tem uma pausa aí no meio Então por que você vai Tirar a pausa? Tem uma pausa Então faça a pausa Respire na pausa Né? Mas aí Muitas vezes Às vezes a gente acha Ah, mas aqui não tem Não dá tempo De respirar Ah, dá sim Se você completar o ar Imagina simplesmente Jogar o ar Que sobrou fora E pegar um novo Né? Sobrou Sobrou o ar Da frase anterior Mestre Eu preciso De um milagre Sobrou o ar Eu só completo Transforma minha vida Fica até mais bonita Até mesmo a respiração Porque ela fica Aquele som de respiração Né? Mestre Eu preciso De um milagre Transforma minha Esse som Ele quebra muito O clima da música Né? Seguindo aqui Aquele milagre Mais forte Que você vê Que ela Porque geralmente Nas músicas Quando a gente repete Duas vezes seguidas O refrão Nessa parte aqui Nesse áudio da música É muito comum As pessoas começarem A improvisar em cima Aqui ela não Improvisou com melismas Nem nada Ela simplesmente Vai lá Joga Quebras de tempo Palavras Né? Na tonalidade Ali da música Pra ficar bonita Ela não joga melismas Né? Porque ficaria exagerada Se ela jogasse Muito melisma Nessa parte Né? Então É um negócio De dosar De saber o que combina De saber o que não Fica exagerado Até porque tem Muita letra aqui Né? Muita letra Nessa parte Nesse refrão Então se você joga Os melismas Fica uma bagunça Que ninguém consegue Entender nada Do que está sendo Cantado Então simplesmente E acrescenta palavras Então Ela faz Ela faz Remove a minha pedra Me chama pelo nome Peraí Eu chego aqui Ah Como é que é? Então ela faz Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Aí ela está falando Me toca nessa hora Senhor Me chama para fora Ela só completa a frase Ela dá um complemento Para as frases da música Ela não pega o jogo Se ela joga o melisma Se ela joga esse monte O melisma Além da quantidade De instrumento Que tem tocando Nessa música Mas a música A letra da música Em si Se ela joga o melisma Ninguém entende nada Do que está sendo Cantado aqui Entendeu? Se ela joga o melisma Ou alguma outra frase Ela adora Porque as vezes Em determinadas músicas Também As vezes o próprio cantor Coloca frases Né? Mas aqui no caso Tem muita frase Então se Se enfeita demais Fica esquisito Então como eu falei Essa daqui é uma música Que a beleza dela A dificuldade dela A beleza dela E tal está na dinâmica Né? Aí aqui, né? Ela já Do nada Aqui foi bem do nada mesmo Ela já toca Uma voz super forte Aí o que a música avisou Que é justamente A música pede isso mesmo Ela não A música não pede Exatamente Que ela Nessa parte aqui Específica Faça forte Né? Esse ressuscita-me Porque esse ressuscita-me Ele meio que marca Um término Da música Entendeu? Então Se você fala Um ressuscita-me Forte aqui Aí não tem Tipo Depois ainda tem Um instrumental Que faz aqui Mas ainda assim É como se a música Não acabasse E fica meio esquisito E aqui Ela encerrou Com aquela voz Sempre que eu falei Pra você Aquela voz De música de Ai Deus Ressuscita-me Isso Então é isso É Mais ou menos assim Que tanta música Ressuscita-me Soltando bastante ar Pensando nas dinâmicas Não exagerando Nos enfeites E é isso Então Até a próxima Beijos